Bom, gente, eu tô aqui com o meu cafezinho E hoje eu vou ter uma chamada de vídeo em grupo com Elifer Torres Vocês conseguem entender a dimensão desse negócio Assim, meu cérebro ainda tá um pouco bugado Ele ainda acha que não vai acontecer nada, que tá tudo certo Mas tudo bem Eu não estou preparada pra esse momento Hoje eu acordei cedo, acordei 8h30 Mas eu fiquei fazendo umas coisas pro meu pai e pra minha irmãzinha Então agora já é quase 10h E lá pras 10h, 11h, minha mãe também vai usar meu celular Então eu vou ter que deixar ele carregando Mas eu preciso fazer algumas coisas muito importantes nele Que seria me alimentar única e exclusivamente Do podcast da Elifer Cebolar E também dos videozinhos que eu tenho dela no celular Que eu dei um monte Dos stories dela Pra que eu me sinta muito mais perto dela Pra quando chegar a videochamada e eu for falar com ela De fato Eu não tô acreditando Gente, eu tô... Surtada Muito Eu acabei de decidir que eu vou tomar banho Agora são 10h44 de mais ou menos da manhã E eu vou arrumar essa juba Gente, já tô de banho tomado Meu cabelo já está penteado Eu penteo ele no banho mesmo Porque pra mim Se eu não pentear no banho Eu não penteo nunca mais, entendeu? Pelo menos no banho E quando eu tô penteando E ele insiste em ser rebelde comigo Eu penso na vida Então é assim Eu cuido do meu cabelo Só com creme mesmo E aí quando ele seca Ele fica mais bonitinho Mas eu estou achando que ele tá meio seco Não tá com os cachos muito definidos Então talvez eu passe um creminho assim E fique fazendo isso Pra ver se ele fica um pouquinho melhor Porque eu quero tá muito apresentável Pra essa chamada de vídeo E agora eu vou almoçar Eu vou comer feijoada vegana E... Ai gente Eu tô sentindo que o de hoje Tá meio que brilhando Cheio de estrelas Eu tô muito no surto Olha gente O negócio tá todo bagunçado Mas tá gostoso Eu juro Aqui tem anel de cebola Tem tofu Tem batatinha frita Tem shimeji Que é tipo um cogumelo frito Gostoso E feijoadinha Que é o que tá aqui Amo, sou apaixonada Aqui tem também calabresa Vegana De soja Hihi E eu vou comer isso daqui Agora Enquanto eu continuo surtando Pela chamada de vídeo Eu inclusive fiz um desenho seu E aí Está incrível autograph diplausos Vocês e eu Somos parceiras Bom gente, hoje já é outro dia Ontem foi a videochamada Mas depois da videochamada Eu não consegui vir gravar pra vocês Na verdade eu esqueci Porque eu fiquei tão em ex Com tudo que aconteceu Eu fiquei tão surtada Por ter falado com a Elifer Que foi uma experiência única Foi uma coisa que eu acho que eu não vou esquecer Até agora lembrando já me dá vontade de chorar Já me deixa emocionada Então eu só tenho isso a dizer Eu surtei muito com minhas amigas Que não sou fãs da Elifer E também com todo mundo que tava naquela videochamada E também quem não tava que é fã da Elifer Então ontem foi só festejo Alegria E foi tudo pra mim Eu não consigo mais tirar o sorriso do rosto Eu tô Eu tô Ainda Ainda tentando me convencer De que realmente foi real O dia de ontem Mas É isso Foi esse vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Comentei aqui embaixo Se vocês já falaram com o ídolo de vocês Pra gente compartilhar esse momento juntos E é isso Um super e super mega beijo Dê like Se inscreva no canal E tchau E tchau 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 Tchau